Aquela coisa, hoje em dia os caras tem um tal de Pix programado, Silvio, e eles acabam tendo aí essa facilidade de dizer que fazem o Pix, mas na verdade acabam não fazendo. E nesse caso, um jovem de apenas 23 anos, jovem que eu digo que ainda é muito novo, mas já com passagem por estelionato, ou seja, não é a primeira vez que comete esse tipo de crime. Tenente Samuel ao meu lado aqui, mas o soldado Diego para conversar com a gente. Como que ele agia, Tenente? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite a todos. Bom, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência, onde estava sendo praticado possível estelionato. Ao chegar no local, a vítima informou que o indivíduo tinha feito um falso Pix, ou seja, ele pré-agendou esse Pix, colocou o comprovante de pagamento no editor de texto, colocou lá no comprovante como pagamento efetuado, no entanto, ele fez uma modificação. E assim que ele apresentou o comprovante de pagamento, ele pegou a mercadoria e fez o cancelamento desse agendamento. Ele tinha um tempo para isso, porque assim, ele conseguia adulterar, falsificar ali o comprovante do pagamento, ou seja, o cara malandro, rápido no dedo. Sim, ele fazia no próprio celular. Ele emitia esse comprovante de pré-agendamento, já passava para o editor de texto no próprio celular, colocava lá como pagamento efetuado, e já apresentava de imediato às vítimas, de posse desse comprovante, entregava a mercadoria para o indivíduo e ele acabava conseguindo isto aí nesses golpes. Nesse caso aí, quanto seria o prejuízo? Bom, só em um estabelecimento ele aplicou cinco golpes, em outros dois estabelecimentos ele aplicou um golpe em cada estabelecimento, e também em várias outras vítimas que estão sendo identificadas, mas gira em torno aí de uns 10 mil reais. Agora, tenente, a gente percebe ali, como eu disse no início, que não é a primeira vez. Esse rapaz, embora tenha só 23 anos, eu digo isso que é quase da idade do meu filho, é um rapaz que já tem passagem por estelionato, ou seja, do mundo do crime ele já entende. Exatamente, ele não é réu primário, já foi preso uma vez pelo crime de estelionato e voltou a praticar esse delito. Mas a polícia militar, o sétimo batalhão, está aí para coibir qualquer prática delituosa, não só na área do sétimo batalhão, mas toda a Goiânia. Tenente, você que já tem experiência aí nas ruas, qual que é a orientação que fica nesse instante para o dono do estabelecimento? Porque o PIX, ele veio para facilitar, mas também facilita a vida do criminoso, né? Tem que ficar de olho, tem que comprovar, tem que ver se caiu o dinheiro, né? Exatamente, o PIX, quando ele é realizado, de imediato é avisado, né? A pessoa que recebe o valor, geralmente ele recebe uma mensagem de texto do seu aplicativo do banco, formando o que foi realizado. Se não receber essa mensagem de texto, entre no aplicativo do seu banco e verifique se o valor foi transferido, está na conta.